Nessa segunda-feira, acho que seis e meia da tarde mais ou menos, o professor Ivar Benarzi, o tucano, dando atividade física para crianças pequenas, parece que na faixa de, sei lá, quatro a seis anos. E agora vamos ter aqui uma corrida em revezamento, com bastão, né? E então uma parte vai competir e a outra parte está lá aguardando também para participar. É, por ser um circuito oval, né? Então o professor está colocando cada um, cada iniciante no seu lugar, né? São três equipes e as que vão fazer o revezamento estão indo lá para os seus postos. Começou a prova em revezamento, olha só. Não, não vai cair. Pessoal, agora está valendo. Já fizeram a troca de bastão e já vamos saber logo quem é o campeão ou a campeã. Nesse revezamento aí. Olha, tem um que veio aqui por dentro, esses que não valem. Aqui, olha. Essa de vermelho é a campeã. Não, vai empatar. Chegou quase junto, olha só. E agora, quem venceu? A de branco? Tucano, quem venceu? Tucano, quem que venceu? Foi a de branco, né? Pegou a pequenininha. É, outras que não entendeu, parou, né? Tucano, parabéns pelo trabalho. Já tinha filmado outro dia e hoje estou vendo que continua, né? Sim, continuamos. Se algum pai, mãe quiser colocar a sua criança, ainda dá tempo ou não? Dá tempo. É só trazer segunda, quarta e sexta, começando às 17h30. Beleza. Tucano, parabéns, hein? Deus abençoe. Olha aí, é assim que dá gosto de vermos o aproveitamento de uma pista de ciclismo, de um estádio, onde a gente possa ver crianças, jovens, adultos e até, porque não, idosos, correndo, participando. É muito interessante. Pessoal, eu vou chegar, mas a gente vai documentando essa atividade aí do Tucano com as suas crianças nos próximos dias aí.